Senhoras e senhores, me chamo Décio, sou uma artista do trem e virem trazer um pouco de música para a sua viagem espero que gostem, com licença a todos o aconchego dos meus dias não há de ser sininho pra não desistir nunca sempre o faço aqui mas eu tenho que seguir tá tão complicado mas eu confesso eu tô cansado e eu nunca mais tô exágio e com medo tem dias que o peito aperta tem dias que o quarto perde nem que for me arrastando eu não volto pra trás fica aqui comigo e não não sai mais a força e o ânimo que eu necessito para prosseguir se eu não desistir o motivo é porque sempre encher-me aqui nos piores momentos dizendo que sempre cuida de mim és o meu alívio és o meu alívio alívio és o meu alívio és o meu alívio